Carnaval O Brasil não tem vulcão Vai, 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 suba aqui na minha moto Vem, 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 aqui não tem terremoto Eu canto paz Carnaval, futebol Não mata, não engorda e não faz mal Carnaval, futebol Se joga para cima e vira sol Vai, 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 fica aqui meu avião Vem, 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 que o Brasil não tem vulcão Vai, 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 suba aqui na minha moto Vem, 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 aqui não tem terremoto Temporal de calor Comi um sorvete O tempo é bom para o amor No Polo Sul tem vento frio Pra namorar Vem todo mundo atrás do trio Deixa docinho Que estou doidinho Pra te molhar a boca Insolação, febre, paixão Dei férias ao meu coração Eu canto paz Carnaval, futebol Não mata, não engorda e não faz mal Carnaval, futebol Se joga para cima e vira sol Vem, a Dani O povão tá maluco, o povão tá maluco Swing de fogo, swing que queima É o que, Dani? É swing do bem, swing da paz Levanta a galera É swing que manda e comanda o carnaval Agora moça-neve o que é bom, que é bom, que é bom, que é bom Agora moça-neve o que é bom Agora moça-neve o que é bom Vai, 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 fica aqui meu avião Vem, 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 que o Brasil não tem vulcão Vai, 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 suba aqui na minha moto Vem, 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 aqui não tem terremoto Vasca Natal Ángeles Potais